Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Walk de Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 4 da nossa série de Minecraft Guerra Nao do Dragon Ball. Então antes de começar o vídeo, deixa seu like aqui, se não me motiva, tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum. Rapaziada, mano, antes eu quero pedir desculpa pela má qualidade, eu sei que a qualidade do vídeo não vai tá muito boa, mas é porque o meu computador queimou, vocês viram no vídeo aí mais cedo, beleza? E eu tô tendo que gravar pelo notebook, é muito ruim a placa de áudio, é tudo ruim, então peço desculpa pela qualidade, mas eu tô no esforço pra gravar aqui esse vídeo pra vocês. Enfim, galera, no último episódio a gente farmou muito, eu consegui algumas coisas, e eu já fiz alguns modos, galera, pode ver que eu tô só com dois negócios desses que botaram, porque eu já fiz alguns modos, tá ligado? Eles vão falar qual moda você fez, Crazy, eu fiz o que vocês mais comentaram, que é essa daqui, fusão Hakai, e ela é muito fácil, galera. Mano, que modo fácil de tá fazendo essa fusão Hakai, só pra eu estar mostrando aqui pra vocês, fusão Hakai, pronto, e eu quero tá fazendo essa fusão potada. Mas pra isso, galera, eu preciso fazer o ritual, que é o Sede em Ritual, tá ligado? Calma aí, ah, antes eu tenho que fazer espírito Sardins, galera. Tô com oito, pronto. Sardin em Ritual, consegui fazer agora, galera. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse Super Sardin aqui, safe. Tá, eu quero ver qual eu vou fazer, galera. Fusão, fusão, preciso dois Blue, né? Preciso de quantos Blue? Dois Blue, né? Dois Blue, eu já tenho um. Então, beleza, galera, eu preciso fazer outro Blue. Calma aí, Super Sardin é o Blue, né, galera? Caraca, o que que falta pra eu estar fazendo Blue, galera? Blue, 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 Blue. Ah, falta esse Ski aqui. Nossa, deixa eu só matar esse Bills aqui, que o Bills tá de bobeira. Só matar esse Bills aqui, que vai ser bem safe matar esse Bills. Ele vai me dropar, aí, me dropar uns Ski aqui, beleza. Tá, eu preciso, então, pegar aqui e fazer... Opa, galera, nossa, mano, é muito ruim jogar pelo notebook, é muito estranho. Tá, o que que eu preciso? Eu acho que eu preciso... É de um que tá aqui, galera? Eu não sei se é esse... É o Benigno, eu não sei se é o Benigno. Ou é esse daqui, que é o Super Divino. Tá, eu não faço ideia, galera. Nossa, eu não faço ideia de qual seja. Tá, mas eu peguei os dois, vamos ver. Blue, galera, pronto. Fiz o Blue aqui. Vamos ver se eu já consigo tá fazendo a fusão. Caraca, pronto, fiz a fusão, galera. Fiz a fusão. Meu Deus, mano, fiz essa fusão. Eu não sei se essa fusão vai ser mais forte. Tá, fusão Super Sardin 1. Vamos ler. Fusão Super Sardin 2. Tá, fusão Super Sardin Blue. Beleza, e com essa aqui? Fusão Blue Evolútil. Nossa, eu preciso de Super Ki Divino, galera. Como eu pego esse Super Ki Divino, mano? Deixa eu ver se eu já tenho mais aqui. Ki Divino, Ki Divino. Não, é com o Ki Benigno. Eu lembro que é com o Ki Benigno que eu faço aquilo dali, galera. Ah, e o modo que eu tô, vocês já sabem, né, galera? É o Instinto Superior completo, né, mano? Então, bem safe mesmo. Tá, eu preciso fazer o Super Ki Divino. Pronto. Meu Deus, fácil. Tá, é a Blue Evolution, né? Blue Evolution. Tá, e depois dessa fusão, galera. Fusão do Blue Evolution. Tá, depois do Blue Evolution. Ó, a última? É a última. Ah, é a última. Tá, eu vou testar qual é a mais forte agora, galera. Eu vou testar qual é a mais forte. Vamos testar, então, qual fusão é a mais forte. Calma aí. Calma, calma, calma. Essa daqui é qual? Tá, Blue Evolution. Tá, ela me dá 55 de vida e 14 de ataque. Vamos ver o Instinto Superior completo. Vamos lá. Me dá... Mesma coisa, galera. Dá mais vida ainda, meu Deus. Então, eu vou estar guardando essa fusão aqui. Galera, como eu tô jogando pelo notebook, eu acho que o meu computador volta amanhã. Eu não vou estar usando esse modo, tá ligado? Ah, e eu fiz o modo pro veneno também. Então, bem safe mesmo. Vamos estar guardando isso, não tá guardando isso. Tá, eu vou estar guardando todos os meus modos, galera. Ah, se não der pra guardar, não tem problema. Eu guardo aqui, ó. Guardo esse modo aqui. Guardo esse aqui aqui também. Guardo esse. Guardo... Caramba. Oxe, eu perdi minha picareta? Caraca, legal. Perdi minha picareta, galera. Tá, então vamos ter que abrir a Lucky Block. Ou, vamos ver uma espada. Julgamento, tá? Não vou estar usando. Tá, tem que pegar uma picareta, galera. Tem que pegar muito uma picareta. Senão, eu vou ter que fazer uma picareta, galera. Nossa, armadura não. Vai, vai, vai. Vem minério. Pelo menos uma picareta. Ah, veio a picareta. Safe, galera. O que eu posso estar jogando fora? Tá, vamos jogar fora isso daqui. Joga fora isso. Isso. Beleza, veio a picareta, galera. Safe. Vamos estar pegando aqui. Tá, joga fora aqui. Ih, guarda. Vamos guardar, vamos guardar. Tá aqui que eu vou estar jogando fora, galera. Hum, tá. Vamos estar jogando isso aqui que eu não vou usar muito. Tá, vamos continuar abrindo. Vai saber, vem uma maçã dourada aí, galera. Que vai ser bem útil. Vem em Gold & Apple. Vamos ver. Ah, Ender Chest. Eu não vou usar Ender Chest. Beleza. Tá, galera. Se não vem maçã dourada, eu entendo, galera. Tá, se não vem maçã dourada, eu entendo. Calma. Tá, tá vindo umas coisas bem inúteis, galera. Tá, aquela poção ali de vida pode ser útil. Tá, só vou pegar as poções de vida, galera. Meu Jesus amado. Me evitar tá muito bagunçado. Eu não quero andar com tudo isso daqui de que, galera. O que que eu vou fazer, mano? Pra não ficar com essas coisas aqui, eu vou guardar um aqui nesse daqui de baixo. Pronto. Vou estar guardando tudo, galera. Nossa, velho. Um caramba que eu vou deixar o meu skin aqui. Tá, um caramba que eu vou deixar o meu skin aqui. Safe, galera. Esse skin tá guardado. Pronto. Ah, não. Ainda tem esses skin divinos aqui na minha mão, galera. Nossa, ainda tem esses skin divinos aqui na minha mão. Calma, calma. Tá, guarda esse aqui super divino. E guarda esse daqui também. E esse. Pronto, galera. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou sair por trás, tá ligado? Porque o episódio de hoje eu quero caçar. Eu falei pra vocês que vai ser um episódio correndo... Não, correndo não, né? Pô. Episódio farmando e episódio caçando, né, galera? E vamos ver se eu pego aqui as poções de cura. Porque eu tô usando as poções de cura, tá? Peguei já uma poção de cura. Joga essa de diamante fora. Pilhagem, né, galera? Pô, mas eu já tenho muito negócio de pilhagem, né? É bom pegar, né, galera? Pronto. Tá bom. Tá jogando fora, vai. Vou pegar o pilhagem de novo. Vai, 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 vai. Pega o pilhagem, pega o pilhagem. Calma que eu vou pegar o pilhagem de novo, galera. Beleza. Nossa, tá difícil, hein, o pilhagem? Calma aí, deixa eu ver se vocês podem... Ah, tá por aqui, galera. Caraca, mano. Aí, veio a pilhagem. Safe. Não, 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 não. Essa não é a pilhagem, não. A pilhagem é outra. Calma. Aí, agora veio a pilhagem, galera. Pronto. Vou guardar. Vou guardar lá no mesmo baú e eu vou sair por trás. Nossa, é muito rápido, galera. É pelo notebook. A telinha é muito pequena, eu não consigo controlar. Tá, eu vou sair por trás, galera. Por que eu vou sair por trás, mano? Pra ninguém ver eu saindo, tá ligado? E eu vou ver se eu consigo matar uma biju, alguma coisa. Pra dar uma farmadinha legal. Então, eu vou matar por trás. Mano. Tá, eu não sei se isso daqui é de biju. Porque eu não conheço muito a Jedi Cristal. Espero que seja. Tem alguém ali. Não sei quem é. Não consigo ver, galera. Tá muito baixo. Ah, mano. É de todas as biju. É de todas as biju, eu acho. Mentira. É de todas as biju. Hum, eu posso tá matando. Ah, mas eu posso tá matando. Galera, óbvio que eu vou tá guardando. Nossa, e tem mais outra ali. Caraca, fica dois. Galera, óbvio que eu vou tá matando. Só que não agora, tá ligado? Eu não vou tá matando agora todas as biju. Porque eu acho que nem tempo vai dar. Eu vou tá guardando e vou tá, tipo, segurando duas na minha mão, tá ligado? Eu vou guardar o resto. Mano. Safe, galera. Vou guardar duas na minha mão. Eu não sei se nem duas eu consigo matar, tá ligado? Mas eu vou guardar duas na minha mão, galera. Só duas na minha mão eu acho que é o suficiente, beleza? Eu guardei duas ou três na minha mão. Tá, eu tô com três na minha mão. Tá, tem problema não. Tem outro ali. Então beleza, galera. Vamos tá aqui usando esse daqui e safe. Qual é? Shukaku. Tá, o Shukaku, mano. O Shukaku perde muita vida pra mim. Nossa, e ó, laga. Nossa, laga, laga, laga. No meu notebook laga. Galera, se o vídeo lagar eu vou ficar triste. Se o vídeo lagar eu vou ficar triste. Se o vídeo lagar eu vou ficar triste. Matei fácil. Vamos lá. Pronto, matei fácil. Meu Deus, dropou muita coisa. Mano, olha o tanto de manto de Shukaku que dropou, galera. Nossa. Mano, pilhagem é muito bom. Meu Deus. Pilhagem é muito bom, galera. Tá, vamos tá usando esse daqui agora. Qual vai vir agora? Saiken. Cadê a Saiken? Tá caindo. Nossa, tá laga. Ah, mentira que a Saiken ficou lá em cima. Pô, Saiken. Serão que você ficou aqui em cima, Saiken. Vai logo, vai. Nossa, só pra sair de beijo. Tá, vou tá usando esse daqui, galera. Eu quis ver que eu queria tá usando PVP, né, mano? Mas vai. Saiken, Saiken, Saiken. Eu tô com nenhum modo aqui no meu inventário? Não, tô com nenhum modo. Então, tá. Vou matar essa Saiken rapidinho, galera. Nossa, safe, mano. Não vejo a hora de dar PVP on, galera. Não vejo a hora. Eu não consigo ver o tempo passando porque eu não tô com dois monitor agora. Tô só com o notebook. Beleza? Morreu Saiken. Morre Saiken logo. Pronto, morreu Saiken. Beleza, preciso pegar só um Saiken. Só um Saiken. Peguei só um Saiken. Não, peguei dois... Meu Deus, eu peguei muito Saiken, na real. Tá, agora vamos tá fazendo isso daqui. Essência Biju já tô pegando bastante, galera. Nossa, Choumen. Beleza, vem Choumen. É o bom que a Choumen não voa, né, véi? Se a Choumen voasse, ela ia ser um saco de matar, mano. Tá, vamos lá. Morre, Choumen. Morre, Choumen. Morre, Choumen. Vai, Choumen. Mano, e é muito estranho jogar pro notebook. Até o barulho é diferente. Tá ligado o fone de ouvido. Olha que eu tô usando o mesmo fone, véi. Caraca, vai, morre, Choumen. Morre logo, Choumen. Vai. Mano, tem alguém ali voando. Eu não faço ideia de quem seja, mas eu vou ativar meu modo de novo. Beleza, eu não sei quem é, mas eu vou reativar meu modo, galera. Beleza, só por descarga de consciência. Tá, a pessoa travou ali, véi. Ah, tá. Eu fui até conferir pra ver se foi eu que travei. Não, foi o cara que travou ali. Espero eu que foi o cara que travou ali, né, galera. Bom, vamos tá guardando todos esses negócios de biju que eu peguei, galera. Eu tô guardando todos os negócios de biju que eu peguei. Porque pra eu tá fazendo um barion, tá ligado? O barion da ajuda, eu tenho que ter todas as biju, véi. Então eu vou tá guardando tudo. Tá muito easy farmar, galera. Nossa. Tá, vamos tá guardando todos os biju que eu peguei. Essência é biju. Guarda isso, guarda isso, guarda isso. É, lotou meu baú. Tá, vamos tá jogando pelo menos um aqui. Safe, lotou meu baú. Nossa, espero que não seja eu que esteja lagado. Por favor, fala que é o cara. Vamos lá. Vamos lá. Barion. Pronto. Vamos tá escrevendo barion. Galera. Jubi. Beleza. Barion Jubi. Precisa do modo Jubi. Como assim, véi? Tá, calma, calma, calma. Barion Jubi precisa do modo Jubi. O modo Jubi precisa do barion. Como assim, véi? Ué. Ué. Modo. Ah, eu devo pegar... Eu devo pegar matando Jubi. É, eu devo pegar matando Jubi. Deixa eu ver se o PVP deu 1. Nossa, tá travando demais, galera. Nossa, espero que no vídeo não esteja travando. Deixa eu ver se o PVP deu 1. Não sei se o PVP vai dar 1. PVP tá 1. É o Krinz, a certeza. Vamos lá. Krinz deve estar me seguindo. Tá. Certeza que o Krinz tá me seguindo. Então o que eu vou fazer, galera? Tá, tem alguém ali. Pulou na Ender Peel, galera. Tá, ele pulou na Ender Peel. Era o Kratos. Kratos pulou na Ender Peel. Beleza. Bom que eu guardei meus modos. Bom lá. Tá, ninguém vai pegar isso aqui não, galera. Beleza. Esse meu modo é tão mais rápido que o dele? Não, é o mesmo modo, né? Ah. É o mesmo modo, galera. É o mesmo modo. Quanto minuto tem esse modo? Tá, 8 minutos, galera. Safe. 8 minutos. O Kratos fugiu. Quem tá ali? Quem tá aqui? É o Kratos, cara. Pô, Kratos. Tá com o meu modo aqui, ó, pô. Pô, Kratos. Eu tô no notebook, velho. Você consegue me vencer fácil. Nossa, mano. O bagulho tá muito travado, Kratos. Dá pra você que consegue me vencer, pô. Vai, Kratos. Nossa, PP de cego da miséria, galera. Beleza. Tá, é. Sabia, galera. Nossa senhora. O notebook é muito ruim, tá? Eu só tinha... É só o modo pra aquecer, galera. É só o modo de aquecimento. Tá safe. Não vamos se importar. Giovanni, você tá com muito modo reserva. Você tem duas fusão reserva. Giovanni, então vamos tá safe, galera. Vamos tá safe. Místico, poder total. Vamos tá safe. Tá, vamos tá usando essa daqui. Espada. É, espada que é um problema, galera. Tá, vou tá usando essa daqui mesmo, galera. Pronto, vou tá usando essa daqui mesmo. Mas tá safe, galera. Tá safe. Tá muito safe, galera. Tá, é que jogar pelo notebook realmente é complicado, mano. Esse é o osso. Tá, vamos lá. Com essa daqui na mão mesmo. Hum, será que eu tenho alguns pãos guardados? Não, não tenho pão. Mas na real, galera. Eu tô ligado que aqui tem pão e eu vou pegar os pãos daqui. Ih, não tem não. Não tem. Ah, beleza. Valeu. O notebook até crachou. Eu achei que ia crachar o notebook, galera. Eu queria só pegar um pão, tá ligado? Ah, quem? Falei que aqui tinha pão? Tá, galera. Safe. Nossa. Ele não me deu espada, galera. Ih, aí deu ruim. Pior que eu não tenho nem minério, né, galera? Nem minério. Ah, sei a vontade. Eu não vou com essa espada de pilhagem, galera. Mano, eu posso ir com a espada de madeira de pilhagem, tá ligado? Mas tá isso que é tenso. Ah, vai todo mundo morrer pro inédito. Quer saber? Eu vou ficar indo lá. Eu vou pegar as sobras, mano. Eu vou pegar as sobras, porque... Vai ser safe. Vai ser safe eu pegar as sobras. Eu não tenho nada na minha mão, mano. Beleza. Tá, mano. Vocês têm que comentar esse modo que ele tá. Provavelmente eu posso estar conseguindo fazer. Na real, galera, eu acho que eu vou farmar, tá ligado? Ao invés de eu lutar, eu acho que eu vou farmar. Eu acho que eu... Que ao invés de eu lutar, eu vou querer farmar, tá ligado, galera? Acho que vai ser a coisa mais sábia, mano. Esse modo, eu certeza, mano. Que eu consigo estar me aproximando de fazer ele. Tá ligado? Tenho certeza absoluta, galera. Tá? Mano, quem tá tentando me matar? Ah, é o veneno. Pô, veneno. Achei que você ia tentar me matar, mano. Vou dar uma hora pro veneno, galera. Dar uma hora pro veneno. Calma aí, eu tenho que achar o Ender Chest. Tenho que achar o Ender Chest. Tá, eu tenho que achar o Ender Chest. Pô, venenão. Cadê o Ender? Cadê o Ender? Cadê o Ender? Me segue, me segue. Me segue, me segue. Me chega veneno. Vem veneno, vem veneno. Vem, 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 vem. É, galera, mas eu acho que agora é só farmar. Eu queria um PvPzinho com o Krinsa, tá ligado? O Enem deu hit kill. E, mano... Você é louco. Cadê o veneno? Místico. Tá aí, ó. Pronto. Ah. Ah. Então, ele pegou o seu místico. Ele pegou o seu místico, mano. Caraca, velho. É, galera, quer saber? Eu vou é farmar, mano. Isso exploda. Tá. Nossa. Olha o meu notebook crachando. Eu vou é farmar, galera. Deixa eu ver aqui. O modo do Enek, ele tá? Provavelmente é esse daqui. Ele precisa desse que eu já tenho. O Terrak e o Hakaishin. Esse Fusion, o Akusiano. Eu acho que é aqui que faz. Que não é... Nossa, é muito fácil fazer, galera. Fusão de Akusiano e Madin. É, mano. Eu vou farmar, tá ligado? Eu vou ficar fazendo modo história, galera. Vou ficar fazendo modo história. Eu não tô nem vendo, tá ligado? Vou ficar fazendo modo história mesmo. Calma aí. O que eu tenho aqui pra farmar? É, vou usar esse Siding Blue aqui. Não vou estar usando meus modos. E vou ficar farmando, galera. Tá vendo? Que se exploda, mano. Vou ficar farmando mesmo. Não tenho mais nada a perder. Eu vi que o Enem não vai deixar eu jogar. Bom que eu farmei ali. Meus modos tá guardado. Eu vou ver se eu faço aquele negocinho lá também, galera. Tá, eu vou ficar farmando aqui, rapaziada. Eu vou ficar farmando. E quando todo mundo mandar o ponto, eu paro de farmar. Aí vocês veem o que eu vou estar fazendo, tá ligado, galera? Aí eu acho que vai ser safe. Eu não sei nem se o vídeo tá ficando da hora, galera. Porque pode estar travando pra caramba. Eu não faço ideia, mano. Então, tipo, eu não faço ideia. Mas eu sei que eu vou zerar aqui de novo essa rada. Eu vou ficar até aqui escondido aqui no Shift. Aqui, ó. Tá aqui. Calma aí. Pronto. Eu vou estar escondido aqui farmando, galera. Eu não tô nem aí. Eu vou ficar farmando aqui escondido, rapaziada. É isso, mano. Agora vai ser a meta. Farmar escondido e vendo o que dá, galera. É isso, mano. É isso, família. Eu tentei dar o modo pro Veneno e não deu muito certo. Ele me envenenou. Só porque eu ia falar do Veneno, o Frost me envenenou, galera. Caraca. Bom, eu acho que dá pra me fazer o modo fácil. O modo que o Veneno tá, tá ligado? Sendo bem sincero, eu vou ver se ainda faço até hoje, mano. Eu sei que eu tenho que fazer umas fusão, mano. Só pra me conferir aqui. Quanto as fusão eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui. Calma lá. Tá. Pra fazer esse modo, eu tenho que fazer Terrak e Rakashin. É... Namely que cingi mais Android. Tá. MCA de Instinto Superior. Tô com MCA de Inblue, né? É... Eu vou guardar aí. Eu vou fazer já o Instinto Superior. Não, na real, galera. Hum... Tá. Namely que cingi, Terrakashin. Base. Eu vou ver se eu consigo já tá upando esse meu Terrakashin. Tá ligado? Vamos ver se eu consigo tá upando meu Terrakashin. Cai. Tá. Terrakashin. Terrakashin. Não, calma aí. Terrakashin, né? Terrakashin. Terrakashin. Calma aí. Terrakashin. Preciso só do Terrakashin. Forma divina. Então, vamos lá. Terrakashin. Terrakashin. Poder máximo. Safe. Terrakashin. Forma divina. Falta... Ah... Eu tenho que fazer esse. Do que místico, galera. Eu não sei se eu tenho o que místico. Na real, eu devo ter sim, mano. Calma aí. Eu tenho o que místico sim, galera. Certeza que eu tenho o que místico, mano. Tá. Tenho o que místico, galera. O problema... Ah, mano. Eu vou deixar ali mesmo, velho. Tá ligado? Depois eu faço ali uma picareta. Tá. Que místico. Fiz aqui. Nossa, sério. É um que eu tenho pra fazer. Forma divina. Tá. Pra fazer o Terrakashin. Falta só... Mano. Talvez. Talvez eu consiga fazer, galera. Talvez. Mano, eu tô com medo do Ine vir aqui e pegar meus bagulhos. Então, vamos guardar isso. Oito só. Vamos lá. Vinte e três. Consigo. Safe. Eu vou fazer uma picareta, galera. Fazer uma picareta é muito fácil. Só pra tirar o meu negócio dali. Mano, eu vou tá fazendo de tudo pra fazer aquela fita, galera. Nossa, mas eu vou tá muito fazendo aquela coisa, galera. Calma lá. Eu sei que eu consigo fazer, galera. Não é difícil. Se eu zerar o Mining mais algumas vezes... Mano, eu vou começar fazendo esse episódio e provavelmente no outro. Eu já terminei, tá ligado? Eu vou começar fazendo esse episódio, galera. Apo. Quebra. Ah, não buga, por favor. Pronto. Peguei. Joga aqui. Safe, galera. Eu vou tá conseguindo fazer. Terráquio e Hakaishin. Falta o Terráquio e Forma Divina. Tá. Eu já tenho dois passos pra tá fazendo. Terráquio e Forma Divina. Eu já tenho dois... Mano, dois passos pra tá fazendo. Dois passos. Safe. Dois passos. Tenho dois passos pra tá fazendo já. Tá. E um MCA de Instinto Superior. MCA de Instinto Superior. Vamos lá. Abre aqui. Vamos lá. Superior. Calma aí. Superior. Tá. MCA de Instinto Superior. Falta o... Eu consigo fazer, eu acho. Mano, eu consigo. Galera, eu já vou ter, mano, dois passos pra fazer. Calma aí. É aqui que fica meu K superior, galera. É aqui que fica meu K superior. K superior. Safe. Mano. Eu vou tá conseguindo fazer dois passos, galera. Dois passos eu vou tá conseguindo fazer, mano. Caraca, velho. Tá. MCA de Instinto Superior. É que tá na minha cabeça, né, galera. Ele desequipa. Pronto. MCA de Instinto Superior. Safe. Nossa, mano. Tá. E o M superior. Deixa eu tá equipando esse modo aqui, galera. Eu não sei se ele é... Nossa, ele é muito forte. Meu Deus do céu. Ele é muito forte, galera. Nossa. Tá. O que que eu... Vamos tá apagando tudo aqui. O que que precisa? Já tenho esse. E já tenho esse. Mano, Madin mais a cozinhando. Vamos ver. Madin. É... Fusão, né? Fusão. Vamos ver. Não fica aqui. Fica aqui, ó. Madin mais a cozinhando, né? Madin mais a cozinhando. O que que eu preciso? A cozinhando forma dourada. Purificação. Ah, é fácil. Caraca, é fácil. Mano, é fácil. É fácil. É fácil demais, velho. Tá, mano. Eu vou tá upando no máximo o meu Madin. E vou tá upando no máximo o meu acozinhando, velho. Nossa, mano. Caraca. A co... A co... Ah, mano. É ar... Co... Ziano. Tá. É forma dourada que eu preciso. Nossa, mano. Tá. A cozinhando. Poder total. Tá. O que que é isso? Forma dourada. A cozinhando. Acho que é esse, né? Ah, mano. Calma que eu tenho esse aqui. Calma que eu tenho muito esse aqui. Eu vou tá guardando também esse aqui aqui. Pega esse. Caraca, mano. Calma aí. A cozinhando. O que que falta? Hum, falta só um aqui. Super. Ah, eu consigo fazer daqui, pô. Consigo fazer daqui um super aqui. Calma. Pronto. Arcou. Safe. Tá, e pra fazer a forma dourada? Pra fazer a forma dourada, galera, o que que falta? Aqui divino. Hum, vamos ver se eu tenho esse aqui divino. Vamos ver se eu tenho esse aqui divino. Tenho só três aqui e tal. Vou tá guardando. Guarda, guarda. Eu não sei se eu vou ter na minha shunker, galera. Se eu tiver na minha shunker, que divino. Que divino que eu tenho. Nossa, galera. Eu vou tá conseguindo fazer muita coisa, mano. Caraca, velho. Nossa, eu vou tá conseguindo fazer muita coisa, velho. Tá, que divino. Ah, tá, eu guardei. Nossa, eu botei dois passos, galera. Mano, eu botei dois passos, galera. Três passos, na real. Eu botei três passos, mano. Caraca, mano. Eu botei três passos, galera. Pronto. Tá, agora eu guardo. Mano, eu vou ser assim. Vão dar mole, galera. Vão dar mole. Agora eu guardo. Nossa, eu vou tá fazendo muito aquele modo, galera. Meu Deus. Tá. E eu preciso pegar o Madin agora, mano. Preciso pegar o Madin. Qual é o modo do Madin que eu preciso? Preciso do Madin purificação, galera. Tá, deixa eu tá pegando aqui Madin base. Vão lá. Madin purificação. Preciso do Madin poder total. Tá. Madin base eu já tenho. Tá, eu preciso... Ah, eu tenho. Nossa, galera. Dá pra me fazer tudo isso. Que maligno. Calma, que maligno. Beleza. Aí eu preciso fazer a super forma. Ah, Madin maligno. Nossa, esse pá eu tenho, galera. Esse pá eu vou ter. Esse pá. Esse pá eu vou ter. É um talvez, galera. É um talvez. Calma aí. Vai ser um talvez. Vai ser um talvez, galera. Nossa. Vamos tá transformando tudo em que normal, galera. Tudo aquele que super... Mano. Calma aí. Madin. Eu tô com qual? Super forma. Poder total. Total. Calma aí. Mano. Talvez dê pra me fazer, galera. Talvez. 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 Talvez dê pra me fazer. Nossa, vai dar. Vai dar muito. Nossa, galera. Vai dar muito. 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 Poder total. Purificação. Safe, galera. Tô com quase todos os passos. Tô com quase todos os passos. Pega esse daqui agora. Cadê o Akosiano? Você tá na minha mão Akosiano? Dourado, dourado. Aqui, ó. Forma dourada. Faz assim. O que que... Pronto. O que que falta? Ah, beleza. Mano, fácil. 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 Eu já vou ter... Ó, eu já tenho esse. Eu já vou ter esse. Madin, mas Akosiano. Beleza. E eu vou ter... Já tenho esse. E vai... Nossa, falta só um. Vai faltar só um. Exfuso e um Android. Ah, eu vou tá conseguindo fazer. Caraca. Provavelmente no próximo episódio eu vou ter, galera. Caraca. No próximo episódio eu vou ter. Safe, safe, safe. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar zerando aqui esse modo. É isso, rapaziada. Mano, então no próximo episódio eu vou estar muito forte. Só isso. Eu vou ter. Se inscreva no canal.